A violência nas estradas da região parece não ter fim. Na última quinta-feira, à tarde, um acidente na comunidade de Rio Pinheiros, na divisa entre São Lugério e Orleans, seifou mais uma vida. O motorista de um gol se perdeu numa curva e o carro foi parar dentro do rio. O morador Nivaldo Matei foi o primeiro a chegar no local do acidente e nos conta como que tudo ocorreu. Nivaldo Matei, morador aqui da Barra do Rio Pinheiro, foi um dos primeiros a chegar aqui no local do acidente. Sr. Nivaldo, nos conta como é que foi o acidente, como é que tudo ocorreu. Eu estava em casa, escutei o barulho aqui na estrada, saí correndo e vim ver. Quando cheguei aqui, o carro estava ali dentro do rio, com mais duas meninas que estão lá em casa e o motorista e esse senhor ali. Você perdeu sozinho numa curva? Como é que foi? Isso eu não posso afirmar porque eu não ouvi nada. Sr. Nivaldo, segundo informações, ele estava de carona com o motorista. Ele pegou uma carona com o motorista. Segundo a informação, é esta, mas eu não posso afirmar porque eu não sei de nada. Você estava em quantas pessoas no carro? Tinha quatro pessoas. Duas meninas e um motorista e mais esse outro ali. Os outros três não se feriram? Os outros três não. As meninas, eu até socorri, está lá em casa, as duas meninas, mas elas estão bem. Essa é uma estrada relativamente tranquila, difícil ocorrer um acidente aqui, né? Chocou a comunidade. Nunca aconteceu a primeira vez que está acontecendo isso. É aqui da região o morador que acabou falecendo? A pessoa que faleceu é aqui da região, é morador daqui ou não? Segundo o motorista que veio trazer, porque o motorista veio fazer um favor, trazer esse senhor ali no Rio Pinheiro, ele mora aqui na comunidade no Rio Pinheiro Baixo ali. Mas não foi só este. Há um mês atrás, um outro acidente também numa estrada do interior, vitimou dois jovens no município de São Martinho. A Polícia Militar e a Polícia Rodoviária Estadual alertam os motoristas, até porque o movimento de veículos, seja em estradas federais, estaduais ou municipais não pavimentadas, vem crescendo a cada dia. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto